Oi, gente! Então, hoje eu tô num cenário aqui super diferente, né? E eu tô aqui no projeto que o escritório desenvolveu pra uma cliente muito especial, que é o banheiro spa. E eu vou dar algumas dicas de como deixar o seu banheiro mais sofisticado. Um dos recursos que nós utilizamos aqui nesse projeto foi utilizar o mesmo porcelanato no piso e nas paredes. Vou mostrar pra vocês, olha o piso, nós utilizamos o mesmo porcelanato em toda a parede. Então, esse é um recurso muito legal que a gente consegue dar aí sofisticação e deixar o ambiente único, né? Deixar o ambiente mais limpo. Então, o revestimento que nós escolhemos aqui foi o Calacata Gold da Portinari. Ele é um revestimento 1,20 por 1,20. E ele é todo rajado, assim, ó, combinando com toda a decoração desse banheiro spa. Outra dica muito legal pra deixar esse banheiro sofisticado, como vocês perceberam que nós usamos um revestimento polido, né? No banheiro. Então, quando a gente usa um revestimento polido, a gente tem que ter um certo cuidado pra ele não se tornar escorregadio. Então, qual foi o recurso que nós utilizamos aqui? Olha o detalhe dos degraus da escada. Vou mostrar bem de pertinho, ó. Eu utilizei filetes de... em acrílico, tá? Colado, ó, nos degraus. Olha que legal que ficou, ó. E aí, isso dá a sensação de segurança, né? Porque é uma área que não fica escorregadia. Então, aqui no deck, tá? Do banheiro spa, eu utilizei esse recurso e ficou super sofisticado, ó, porque tá combinando muito com o banheiro, tá? Tá combinando muito, né, gente? Ó, a gente consegue fazer essa composição. Lá nós utilizamos, ó, uma parede verde, tá? Essa parede verde, ela é toda com vegetação permanente. E olha os frisos que nós utilizamos, os detalhes, ó, da escada. Nós utilizamos também, esses detalhes nas floreiras, ó. Outro recurso bem legal que a gente utilizou aqui, gente, é essa bancada. Só que ela não é uma bancada qualquer, tá? Vou mostrar pra vocês o detalhe. Ó, ela é uma bancada... Aqui, ó, ela é uma bancada translúcida, tá? Ela é translúcida, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui que legal.